Na manhã desta quarta-feira, o ministro Raul Julgman participou da entrega de espadas aos novos generais de brigada. Os 19 oficiais promovidos receberam das mãos dos seus paraninfos a réplica do sabre usada em campanha por Duque de Caxias, patrono do Exército. A espada de general é um símbolo que envolve o compromisso e a tradição, assinala a posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. Após a cerimônia, o ministro Jungmann, o comandante do Exército, general Vilas Boas, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoem, cumprimentaram os novos generais e familiares.